Salve rapaziada, latão quente, latão fervendo, derrotas do Papai Grêmio, dono do Rio Grande do Sul e te liga a chinelada, tu agradece, porque ia mais, meu tu analisa o time do Grêmio hoje, calma, pega o Grêmio aí depois desse monte de derrotas, pega as últimas derrotas, eu sei que vai ter várias, talvez tu vai te perder, olha que situação, o que o Grêmio melhorou, derrota após derrota, o que que tu enxergou de melhora no time do Grêmio? nada, o time do Grêmio é o mesmo, mal na defesa, mal na lateral, mal no meio campo, mal no ataque, é mal total, te liga, tu já viu o revezamento de goleiro ruim, o homem inventou, conhece o Rafael Rex, Rafael Rex, revezamento de goleiro ruim, meu, o time do Grêmio tá mal, e tu sabe o que mais me deixa preocupado, é que o Guerra tava lá, o Guerra tava lá no estádio, ele tava vendo filme de terror ao vivo, e agora tu imagina, e hoje não vai ter Miguel, porque a gente já teve Miguel, gente, já teve jogando longe de casa, longe do torcedor, lesão, tristeza, teve tudo, teve tudo, eu sou bom pra caramba, porque eu não sei o que, o Grêmio vai voar, meu, teve desculpa pra tudo, não, mas o homem tá ali ao vivo, ei, alô Guerra, volta aqui, o Guerra tá lá, o Guerra tá vendo esse filme de terror ao vivo, ele vai descer lá, hoje ele vai, hoje o bicho vai pegar, tu sabe o que aconteceu depois do Grêmio tomar essa chinelada, essa lambada, essa sapatada do juventude, e é mais, com direito, alô, olha, isso mesmo, não aconteceu absolutamente nada, e na real, eu nem quero que aconteça mais, eu quero que o homem fique, eu quero que o papai Nato, alô, alô, burro, bota a cara, eu quero que o Renato fique até o final, pra não acontecer o que aconteceu na gestão Romildo Boza, tu sabe que eles eram o bruxo, né, um beijinho, eles eram o camarada, eram o cupiche, depois deu, deu, tu sabe, deu o problemão, o Grêmio caiu, e ele teve culpa na queda, teve, porque ele ajudou a montar aquele time, ele teve culpa sim, pra quem não sabe, ei, tu não sabe, alô, Renatete, bota a cara, ele teve culpa sim na queda do Grêmio, e aí depois lá no Rio de Janeiro, não, eu, se eu tivesse aí, o Grêmio não tinha caído, é, não, capaz, se eu tivesse aí, tinha sido diferente, ele teve culpa, assim como ele tem culpa agora, ou tu vai me dizer que a culpa é só do Guerra e da direção, nem vou falar do Bruno, que eu nem sei pra que que serve o Bruno no Grêmio, eu nem sei porque que tá ali ainda, não sei, cupiche, bruxo, parceria, mas seguinte, o Renato, ele tem culpa sim, e tu te prepara, sabe, eu quero que ele fique até o final, pra não ter desculpa depois lá do Rio de Janeiro, se eu tivesse ficado aí, tinha sido diferente, não, eu quero que ele fique até o final, porque é o que ele tem mania de fazer, depois ele tá lá longe, aí você, né, aí volta, ele ganha três, ganha três joguinhos, porque o Grêmio já ia ganhar, né, já ia subir, aí subiu, aí o herói que trouxe o Grêmio de volta pra Série A, ganha um gauchão, dá uma chinelada no Grêmio alto, sabe, sabe que ele estreme pra nós, aí já vira herói de novo, aí o Grêmio não me, o Grêmio não me chama, o Grêmio me convoca, eu amo o Grêmio, um milhão e meio aqui no bolso, agora ele me inventou até pena do JP Galvão, aí ele pediu pra não jogar, eu faria o mesmo, para, quem é que botou o JP Galvão nessa situação? Ele insistiu no cara até não poder mais, aí o cara teve, olha a vergonha, o cara teve que pedir pra parar de não jogar mais, senão ele ia botar de novo, ele é o responsável pra essa situação, é um dos responsáveis, se não o maior, ele é sim senhor, não adianta tu meter um guereguere e ficar bravo comigo, porque ele é, e aí tem que ter pena do JP, para, pena do torcedor do Grêmio ninguém tem, 11 meses mamando na tetinha do meu Grêmio, um milhão de reais sem jogar nada no Grêmio, não adianta tu vir agora de mordia só pra ficar com pena do JP Galvão, já vai tarde rapaz, pelo amor de Deus, tu tinha que agradecer a Deus por essa oportunidade de tu jogar no Grêmio e ainda ganhar um milhão por mês, pelo amor de Deus, quem é que fez isso cara? Cara, esse cara aí, meu Deus, tem que ser expulso do Grêmio, o cara que aceitou e fez esse tipo de contrato pro JP Galvão e ainda nós temos que ter pena do cara indo embora com os bolsos cheios, pena aí, pena tem que ter de nós, olhar esse jogo horrível do Grêmio, mal na defesa, mal no meio campo, mal na lateral, mal no ataque, revezamento de goleiro ruim, tem que ter pena, é de nós de ver essa situação, então o que eu quero mais é que o Renato fique até o final e te digo o que vai acontecer, o Grêmio é um forte candidato a ser rebaixado, aí o Grêmio vai escapar da zona do rebaixamento ali que eu acordo e no pescoço, o homem salvou nós, vai ter Renatete que vai te meter, o homem salvou o Grêmio do rebaixamento, vai ter, te prepara pra ouvir porque vai ter Renatete que vai te dar esse guerreiro, e no mais tu já sabe, é tudo nosso e nada deles, antes morto que vermelho, moranguete cagareira, eu sei que tu treme, ainda bem que tu ajudou, tomara aquela chineladinha do Vasco, tu salvou, tu sabe, nós estávamos amagoados, então ainda estamos, deu aquela alegre, não tinha, e no mais tu já sabe, é tudo nosso e nada deles, antes morto que vermelho, moranguete cagareira, eu sei que tu treme e dá alegria, papai e grêmio. Obrigado. Obrigado.